Eu vou continuar falando um pouquinho dessa questão dos desafios que temos pela frente nesse ano, que são muitos, são um ano de eleição, de eleições municipais e apesar das dificuldades que a gente vem enfrentando na questão principalmente dos repasses de recursos do Estado e da União, que atrasam os recursos públicos para os municípios, e aqui na região do Toruguai não é diferente, os municípios ainda vêm fazendo uma boa gestão pública e tentando entregar um serviço bom para a população. Mas por que eu venho enfatizando essa questão? Porque realmente a gente vive uma situação complicada de desemprego, de falta de dinheiro, em que o poder aquisitivo das famílias está comprometido e a gente vê uma economia realmente estagnada. E isso acaba necessariamente refletindo na geração de emprego, renda, enfim, novos postos de trabalho. E interferindo no desenvolvimento dos municípios. Então, mesmo ante essa situação toda, a gente vê os municípios aqui da região fazendo investimentos, buscando recursos, mesmo que ainda em Brasília, através de emenda parlamentar, para tentar fazer um asfalto no seu município, ou programas municipais que consigam transferir recursos do próprio município para fomentar a agricultura, tendo reflexo na economia local, vinculando uma coisa à outra. Ou seja, são políticas municipais de incentivo que fazem o produtor, que beneficiam, recompensam um produtor agrícola, e esse recurso volta para a comunidade, e aí estabelece novamente um ciclo econômico em âmbito municipal. Então, existe, mesmo com essas dificuldades todas que estão postas, os municípios estão se virando de alguma maneira, e tentando driblar essas limitações, criando programas e incentivando, de alguma maneira, a sua economia local. E tivemos bons exemplos ao longo de 2019 aqui na região, citei alguns agora, e programas que vão continuar com certeza, e conseguem, num cenário de escassez de recurso, utilizar o pouco que tem e fazer a economia, pelo menos municipal, atender os munícipes, enfim, consegue levar, fazer com que, em âmbito local, se tenha uma movimentação de comércio, enfim, atraindo novas empresas, quer dizer, criando aí a possibilidade de atrair novas empresas, e ter o consumo que vai movimentar aí todo o comércio, enfim, toda a cadeia econômica local. Então, são exemplos positivos, né, que se colocam e que estão acontecendo de fato aqui no Alto Uruguai, e que serviriam tranquilamente de exemplo para outros municípios, inclusive para o Estado e também para a União. E o principal disso, que a gente ressalta bastante, é a maneira de entender de como fazer essa gestão pública. Acho que essa é a mensagem fundamental de todas essas ações que vêm acontecendo. Por quê? Porque elas priorizam e tentam, tentam não. Acho que o objetivo principal delas é justamente tentar criar alternativas e focar nas necessidades do munícipe, do cidadão. E isso faz toda a diferença. E acredito que essa postura tem que ser também admitida e seguida, principalmente, pelo governo estadual e o governo federal. Quando de fato isso acontecer, e acho que vamos aguardar para ver como será esse ano, nesse sentido, em relação às esferas, à União e ao Estado. Esse eu acho que é o principal capital que a política local vem desenvolvendo. Uma mudança radical de mentalidade, uma mudança significativa na maneira de entender e como fazer a gestão pública. E isso vem trazendo efetivos resultados para a região. Quer dizer, acho que a principal mensagem de tudo isso, nesse 2019, e que continuará com certeza em 2020, é essa mudança efetiva de como fazer política. E os municípios da região já estão dando, eu diria, um banho de bola aí, um bom exemplo do que o Estado e a União têm que fazer. Temos belíssimos exemplos aqui na região. É isso aí.